Meu nome é Renê, sou fisioterapeuta aqui em Montes Claros, Minas Gerais, faço parte da diplomação de quiropraxia aqui da Escola do ICV. Estamos aqui participando do módulo de Master de Vestivate. Fomos submetidos aqui a vários ajustes fantásticos, ajustes que a gente percebe a melhora momentânea na hora. Gostei muito, mudou a minha vida profissional. Agora, mais pra frente, vamos estar agregando conhecimento aí na nossa prática clínica. Legenda Adriana Zanotto